A ocupação do prédio do IFAM em Aracaju em protesto contra a fusão dos Ministérios da Cultura e da Educação decidida pelo presidente interino Michel Temer foi um dos assuntos da semana em Sergipe. Veja este e outros destaques contados pela repórter Bruna de Carvalho. A semana foi intensa em todo o Brasil e não foi diferente aqui em Sergipe. Nós podemos ver que várias sedes do IFAM foram ocupadas por manifestantes que são contrários ao fim do Ministério da Cultura e também ao presidente interino Michel Temer. Aqui em Sergipe não foi diferente, como eu já falei, e ocupantes estão na sede do IFAM e nós acompanhamos fazendo essa matéria. A ocupação da sede do IFAM em Sergipe aconteceu no início da noite de ontem. Cerca de 50 pessoas vieram à sede do IFAM em protesto contra o governo do presidente interino Michel Temer e também algumas medidas que foram tomadas na primeira semana deste governo. A ocupação acontece também em outras capitais. Os manifestantes ocuparam a entrada e o corredor do prédio, mas os trabalhos dos servidores não foram prejudicados e nem alterados. O clima é tranquilo. Nas paredes, faixas e cartazes pedindo o retorno do Ministério da Cultura, a derrubada da PEC do Meio Ambiente e mensagens contra o presidente interino Michel Temer. Essa manifestação aqui, uma ocupação, ela não está acontecendo só aqui em Sergipe. Em vários outros estados, o pessoal está ocupando o IFAM também, que é um órgão ligado diretamente ao Ministério da Cultura, que foi atacado diretamente por esse governo ilegítimo, golpista de Temer, que acabou com o Ministério da Cultura, acabou com outros ministérios que são muito importantes para nós. A extinção do Ministério da Cultura vai acarretar, vai, como eu posso dizer, vai prejudicar diretamente a população, todos os indivíduos brasileiros. Então, nós precisamos de ajuda, precisamos ocupar sim, lutar sim, porque necessitamos do Ministério da Cultura. Os integrantes da ocupação devem seguir uma agenda de mobilização. Oficinas e apresentações com grupos artísticos devem ser realizadas no local. Outra matéria que eu fiz, e essa é muito inspiradora, foi sobre o Museu Itinerante das Olimpíadas. Ele esteve em Aracaju, onde permaneceu por dois dias, e os aracajuanos puderam visitar e conhecer um pouco mais da história dos jogos que vão acontecer no Brasil em agosto. Na fila, a ansiedade das crianças é grande. Até os adultos criam a expectativa de visitar o Museu Itinerante Se Prepara Brasil. Lá dentro, a história dos jogos, que este ano será realizado no Brasil, é contada através de fotos, cenas e objetos ligados às Olimpíadas. A iniciativa é do Bradesco Seguros, patrocinador do evento, que conta com o apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, a Funcaju. A exposição apresenta mais de 100 peças do acervo do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê dos Jogos Rio 2016. Também tem objetos de coleção. São duas carretas como essa que estão circulando pelo país. 42 cidades serão visitadas. Logo na entrada, encontramos a tocha olímpica usada nos Jogos de Moscou, em 1980. Tem também a tocha de Pequim, de 2008. As fotos e objetos contam um pouco da história dos jogos criados pelos gregos por volta de 2500 a.C., como uma homenagem a Zeus, o maior dos deuses, segundo a mitologia grega. Nas telas, imagens de grandes campeões que fizeram história nas Olimpíadas. Aqui, uniformes de Londres, de 2012. Eles não poderiam faltar os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Tom e Vinícius. E no país do futebol, as bolas expostas atraem os olhares. Além dela, também tem as bolas de basquete, handball, tênis e muito mais. A família Barbosa Santos veio completa. A filha, de 13 anos, fala da sensação de conhecer um pouco mais dos Jogos Olímpicos. Eu achei uma experiência única, que acontece muito pouco, raramente. Foi muito bom. Eu me senti um espírito olímpico. Peguei esse espírito olímpico para mim. Me senti uma campeã e uma vencedora também. Entraí e me senti muito fantástica com as histórias dos nossos campeões brasileiros. E depois de visitar o museu, a ansiedade ficou maior para começar logo essa Olimpíada? Com certeza. Muita esperança e apostando muito que o Brasil será vencedor nessas Olimpíadas. E nessas Olimpíadas, qual é o seu esporte preferido? O que você vai torcer mais e assistir mais? Um pouco difícil de falar. Um pouco de tudo. Eu gosto bastante, mas gosto muito do futebol e da ginástica. Vou falar aqui com o pai e com a mãe. É bom trazer aí os filhos, as crianças, para conhecerem um pouco da história do esporte? Ah, com certeza. O esporte é através do esporte que a educação vai mudar a vida da gente, principalmente das crianças, que é o futuro para todos, principalmente para o esporte. Eles não perderam a chance de fazer uma foto ao lado da réplica da tocha olímpica que está exposta na praça. A mãe de Gabriela, de 7 anos, também aproveitou o momento para trazer a pequena para conhecer um pouco mais da história dos Jogos Olímpicos. Foi, trouxe minha filha, porque é um clima diferente, é uma coisa que ela nunca viu, até mesmo pela idade dela, a primeira vez que as Olimpíadas a tocha passou aqui em Aracaju, ela era bebê, praticamente. Então ela não lembra de nada. Então trouxe ela para ver um pouco do clima das Olimpíadas. E ela, claro, adorou a exposição. E fala para quem é a sua torcida. E vai assistir as Olimpíadas? Vou. E vai torcer por qual país? Brasil. E para falar um pouco de história, nós fizemos uma matéria no Museu Olimpio Campos, onde está acontecendo uma exposição do Museu Afro-Brasileiro. Lá nós encontramos várias peças, tanto da época dos escravos, como peças atuais que fazem parte da história afro no Brasil. Vale a pena conferir. Ainda em comemoração à Semana Mundial dos Museus, o Palácio Olimpio Campos recebe durante todo esse mês a exposição Memória e Cultura Afro-Brasileira. Estão expostos objetos e roupas que contam um pouco da história afro-brasileira. Algumas peças são originais, a exemplo dessa frigideira do século XIX. Outras são réplicas, mas todas apresentam um conteúdo singular para a história do país. O Museu Afro-Brasileiro fica na cidade de Laranjeiras. Algumas peças foram cedidas para a exposição. Essa é uma réplica da mordaça de ferro, chamada de máscara de Flandres, usada para punição de escravos acusados de furtarem alimentos no século XIX. Esse outro instrumento era utilizado pelo escravo para irar a terra antes do plantio de sementes. Também está exposta a indumentária Orixá Yansã, do século XIX. Da cidade de Laranjeiras, a roupa do Grupo Folclórico das Taieiras. A museóloga explica como a exposição ajuda a contar um pouco da história dos negros no Brasil. O visitante vai poder ver um objeto de cada sala que existe no próprio Museu Afro. O nosso projeto é Museu Visita Museus. Então, nós trouxemos o primeiro museu afro e depois nós vamos expor também em outros museus. Assim, nós vamos criar uma parceria com os museus de Sergipe. Nós temos objetos como o arado, que é do século XIX, um objeto que era utilizado pelos negros para arar a terra antes do plantio, que fala sobre a economia da cidade de Laranjeiras, que era voltada para a cana-de-açúcar. Como também temos indumentárias dos orixás, a religião afro-candomblé, afro-brasileira candomblé. Como as roupas de Yansã, Oxum e Emanjá. Só que, como nós fizemos os recortes, apenas temos a orixá Yansã aqui nessa sala. E réplicas nós temos instrumentos de tortura. No caso, por exemplo, a mordaça, que era colocada no escravo para impossibilitá-lo de comer, de falar, de beber. Um castigo aplicado ao escravo que roubava alimentos. Ela também fala como a cultura afro-brasileira contribuiu para a construção do Brasil. Vai conhecer também as grandes importâncias culturais que o negro transmitiu para a construção da identidade do povo brasileiro. A exposição segue até o dia 17 de junho, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado, das 9h às 13h. A gente fica por aqui em mais uma edição do Jornal da Lese Especial. Até a próxima! Jornal da Lese Especial